Tá frio, né? Pois é, você também tá virando um boneco de neve nesse frio maldito que a gente tá passando. E esse ano aproveita esse momento pra garantir um moletom bonito da nossa loja pra você. Aproveita que tem uma promoção rolando, se você colocar no carrinho de compra, uma camiseta, um moletom, a camisa sai de graça e o frete também. Que doideira, né, meu consagrado? Dá uma conferida nas nossas estampas, o link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Use esse cupom aqui na hora da compra, uma camiseta. É bem fácil, só você colocar no carrinho, botar o cupom e pronto, a camiseta de graça é sua e o moletom quentinho também pra você passar esse frio. Meu sovaco tá peludo, mas não tem problema não. Senhoras e senhores, meus queridos e minhas queridas, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa delícia de canal. Desta vez, voltando às origens aí dos jogos de terror aí relacionados ao nosso querido oriça azul favorito. E hoje, eu confesso que eu fiquei bem surpreso, porque eu acabei tomando conhecimento de um game aí que eu já trouxe no canal algumas semanas atrás, quando ele estava em fase beta pré-alpha, que foi aquele jogo todo cagado do Sonic, chamado Sonic MP3. Vocês lembram dele? Pois bem, aparentemente este jogo está prestes a calar a minha boca, porque, ao que tudo indica, ele foi atualizado e se trata de um dos jogos mais assustadores e mais bizarros já feitos aí do Sonic. Será que é isso mesmo? Será que é tudo isso que estão falando? Bom, chegou a hora da gente descobrir. Então aproveita esse momento aí pra já deixar um like nesse vídeo e se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade aqui dentro, tá? Eu acho que vai ser meio difícil jogar dessa forma e eu vou botar meu moletom de tudo isso. Senhoras e senhores, bora partir direto pro que interessa. Aviso Aviso Este jogo contém algumas imagens não adequadas para pessoas de todas as idades. Já fiquem avisados, quando se trata de terror de Sonic, pode esperar que o bagulho se torne um apocalipse de sangue e muito gore na tela, tá bom? Vocês já provavelmente sabem muito bem disso. Não lembro se tinha esse aviso na primeira versão, mas enfim, aperte Enter se você quer prosseguir. E você colocar em fullscreen também é recomendado. Mais um jogo aí fazendo parte do desafio do Luigi Kid. Estamos no game. Rodando a um frame por semana. Que coisa maravilhosa, né? Ok, senhoras e senhores. Pelo visto, eu vou ter que tentar jogar dessa forma aqui porque eu tentei reiniciar o computador, tentei mexer nos arquivos e não funciona. Então o jogo já ganhou um ponto a mais pra mim porque eu vou ter que jogar ele em vezes 0.159, tá ligado? Isso é que existe, essa dificuldade. Ok, uma coisa que eu posso falar desde já, pelo menos eu posso detalhar um pouco mais aí a respeito do que eu gostei e não gostei do jogo. Os gráficos estão muito bonitos. Definitivamente tá muito bonito. Nossa, ai. Caralho. Ok. Isso foi sutil, mas eu achei bom. Então, uma espécie de estátua do Sonic aqui. Cara, pior que eu não tenho contexto de nada, tá ligado? O único contexto que a gente tem aí, obviamente, é da história do Sonic MP3. Que um fulano acha um MP3 aleatório e bota pra rodar. Não sei por que diabos motivos, tá ligado? Mas enfim. E o Sonic, claramente, ele tem um insta-shield aqui. As TVs tá tudo quebrada. O maluco já deve ter passado por essa fase muito fortemente. E é isso, mano. Gente. Ah, legal. Ele tem o super peel-out, tem o spin-dash. Pelo menos isso ajuda um pouquinho. Gente, eu juro pra vocês, eu não sei por que o jogo roda tão cagado pra mim. É um frame por semana, tá ligado? Se continuar rodando cagado dessa forma, eu vou precisar achar uma solução provisória pra isso. Ok, não parece ter nada aqui. Pra trás tem alguma coisa? Não tem nada, velho. Eu tô numa espécie de floresta escura com um monte de luzes acesas, piscantes. Tá meio maravilha isso aqui. Por quanto tempo será que eu vou aguentar jogar essa versão toda cagada e estourada na calçada? Eu, honestamente, não sei. Provavelmente vocês podem contar aí pelos próximos segundos, possivelmente. Até o momento que eu der rage. Porque eu não entendo por que esse tipo de fangame do Sonic roda a um frame por semana pra mim. Eu não entendo. Meu PC é bom. Meu PC roda bagulho no Ultra sem problema nenhum. Aí você vai rodar uma porra dessa e ele roda um frame por ano. Ele não anda, ele não corre. Eu tenho que ficar comentando slow motion essa merda. Aí sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e ver a gameplay do Sunfire. Por quê? Porque eu não jogo! Obrigado, Sunfire. Desculpa, gente. Eu não sei resolver esse problema. Tem fangame do Sonic que roda um frame por ano pra mim. Enquanto isso, eu tô jogando, sei lá, Batman Arkham Knight no Ultra aqui no PC e roda de boa. Ou o jogo é mal otimizado ou o meu PC tá com o antivírus ferrado que não tá apagando os pontos EZ e tá tudo cagado. Mas, felizmente, eu tenho a gameplay do Sunfire, que é uma gameplay sem comentado. Ele sempre traz esse tipo de jogo. Sempre deixo o canal dele na descrição. Tá aqui embaixo de novo, tá? Então, eu vou conferir a gameplay dele e vou comentando. Eu vou virar o Galvão Bueno dos pontos EZ daqui a pouco. Caralho, ele tava ali em cima, mano. Chega que dá um spin dash carpado com o timer. Voando por cima da ponte, caindo. GG. Oh, eu vou falar uma coisa. Eu, honestamente, não me lembro de muita parada da primeira versão do Sonic.mp3. Porque, pra ter uma reação mais a cegas, eu não quis ver nada. Eu só lembro que tinha umas partes do Tails toda cagada que eu bugava. Mas, cara, tá bem interessante isso aqui, tá ligado? Tá muito bonito esteticamente. E eu não sei por que diabos tem essas estátuas do Sonic espalhadas, essas caixas e tudo mais. E aquela propaganda ali embaixo, que vocês provavelmente não vão ver, porque eu vou editar isso aqui. Mas, enfim. O Sonic tá submerso debaixo d'água. Maravilha. As animações dele tão muito, muito fiéis, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, ele tá com o acabamento muito bacana. Ok. Tá chegando uma luz. Não é aí que ele vai contatar um computador? Acho que eu lembrei dessa parte. Ele contata um PC, alguma coisa do tipo, né? Caralho. Ok. Tudo foi um pesadelo do Tails. Tá. Eu lembro disso aí. Eu lembro dessa porra aí. Perfeito. Maravilha, Tails. O Tails tá com o pôster das esmeraldas, mas filha da puta sempre perde as esmeraldas. Maravilha. Eu lembro que a demo que eu joguei acabava basicamente aí. Tinha mais nada além disso. Mas, ok. O Tails provavelmente deve estar com uma ressaca das fodidas pra estar com essa cara, hein? Meu Cristo, Tails. Acorda, desgraça! E tá meio desconfortável a atmosfera porque tá no meio da noite. Parece que ele tá, tipo, na Mystical Ruins do Sonic Adventure. Pelo menos o cenário me remete a isso, né? Não lembro se eu tinha comentado sobre isso no primeiro vídeo, mas, de fato, parece bastante com aquele cenário. Ih, Tails tá vazando isso aí, mano. Ô, recentemente eu tive que consertar uma privada. Foi uma merda, literalmente. Não a privada, né? A parte de trás da privada que vai soltando a água, tá ligado? Quebrou a bomba lá. Mano, foi uma bosta, vai, pra trocar tudo aquilo. Até entender o que era o quê. Foi uma porra, gente. Não troquem privadas. Mentira. Eu fiz cenário. Eu consigo fazer as coisas na base da gambiarra e entender o que tá acontecendo. Pelo menos isso, né? Pelo menos alguma coisa... Ah, ok. Arrumou o encanamento. Pode fazer isso também. Pode fechar o registro de água pra não inundar a porra, né? Caralho, mano. E essa textura escura nas bases ali, no topo do mapa, tá muito creepy também, velho. Vai lá, Tails. Você consegue, confia. Confia, Tails. Você vai conseguir chegar na sua cama. Quem que bota um sistema de encanamento ruim desse, mano? Puta que pariu. Ok, conseguiu. Achei que ele ia entrar pelo cano, que nem o Mario, tá ligado? Pelo visto, não. Ok. Provavelmente o Sunfire ficou um tempo aí tentando entender o que tem que acontecer. Eu, honestamente, não sei o que que... Mano, eu já teria quitado o jogo aí, tá? Acho que eu nunca ia descobrir o que era essa merda que tinha que fazer. Mano, o que que o texto tá fazendo aí, tá ligado? Não tem diálogo. Não tem contexto. Tem anel. Tem anel, pelo menos. Mas não tem contexto. Não tem diálogo. Não tem nada. Só tem um monte de espinho. E umas porra. E uma música. E tá... Tá. Não sei se vocês estão vendo o que eu tô vendo. Se vocês estão vendo o que eu tô vendo... Vou dizer que eu não tô louco. Ok. Ele acionou o PC Gamer com o NVIDIA. 3090. Mano, vocês estão vendo meio que uma espécie de figura... A, tipo, fantasmagórica do Sonic lá atrás, no fundo? Porque se eu tô vendo isso mesmo... Isso tá muito sutil. Mas tá muito desconfortável de se ver, tá ligado? Tipo, é... Parece que faz parte do cenário, mas não. É o Sonic bizarro, mano. Muito louco, cara. Eu gosto desse tipo de coisa sutil. Oh. Eu não gosto desse tipo de jogo, mano. Esse tipo de jogo me dá um escalafrio, mano. Me dá um negócio ruim, velho. Porque eu não consigo ver onde eu tô. Ai. Calma, calma. Era o espinho. Era o espinho. Eu tô com medo. Sonic, o ponto em pedra, ele deixou com medo. Parabéns. Vocês conseguiram. Tá, e aí? Parei de espinho. Obviamente, não toque aí, Tails. Puta, não tem o que ele possa fazer, né? Nossa, mano. Tá me dando um negócio ruim. Tá me dando um desespero, velho. Ok, ele voltou pro mato. Como que isso faz sentido? Ele tava debaixo da... Eu não sei. Eu não faço ideia. Tem um looping, foda-se. Por que que eu tô questionando o level design de Sonic, mano? Sonic tem que ter um level design caótico, louco, doente. É isso mesmo, mano. Isso é level design. Eu achei que ele ia destruir a ponte com o rabão dele. Com o rabão giratório dele. Faria sentido, né? Eu tô com vontade de peidar, gente. Cara, tinha alguma coisa ali em cima? Tinha? Ah, uma estatuazinha. Que fofa. Pô, essas estátuas são meio que uma espécie de troféu, mano. E essa árvore parece um monte de carne, de tripa, de osso. Sei lá que porra. Aí, aí. Tá ficando escuro. Ele tá subindo pra algum lugar. E ele tá com uma carinha despreocupado. Deve ser porque ele, sei lá, mano, perdeu a coberta, não volta pra cama. Não sabe se tá acordado ou dormindo. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai, eu me caguei. Ai, 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 eu me caguei. Eu me caguei real, velho. Nossa. Puta que pariu. Mano, eu... Tomara que eu não tenha me cagado, velho, por isso aqui inteiro. Caralho, isso deu muito, muito medo, velho. Mano. Esse tipo de susto aí, bugado, eu gosto, tá ligado? Não é tipo um ponto e z. Apareceu um Sonic bugado ali embaixo com o game do game over ali. Sei lá que porra. Resetou tudo essa merda. Parabéns, Tênis. Você acabou de foder com o meu psicológico agora. Cara, o Sunfire é muito bom, né, velho? Olha isso. Joga pra caralho, mano. Eu ainda estaria na primeira área. Ainda mais com um FPS, um frame por semestre, tá ligado? Lento pra caralho. Se alguém souber o que tá causando isso no meu país, você, por favor, me fale. Vou fingir que eu tô jogando aqui, ó. Tá, ele vai chegar em algum lugar. Pelo menos é um belo pôr do sol. Se você morrer aí... Olha esse timing. Olha esse timing. Olha esse timing. Olha esse timing, velho. Meu Deus. Por que que tá o barulho de helicóptero? Acho que o Sunfire bugou. Eita porra! Um já foi. Você quer continuar? Apareceu. E agora a gente é o Knuckles. Knuckles. Eu gostei como eles deixaram o curitinho ali, o nome. Cara, e o Knuckles tá com uma roupa da hora. Tá na rua. Provavelmente tá em Times Square. Não, Times Square não tem. É, se bem que Times Square tem, né? Nova York tem essas porra lá. Qual que é o nome da porra do mapa de Sonic Adventure? Eu joguei recentemente e esqueci, mano. Station Square. Acabei de lembrar. Pronto. É porque por isso que eu falei Times Square. Egg Corp. Tá, ele chegou na base do Eggman, então. Provavelmente ele vai procurar ajuda aí. Cara, esses background tá muito bonito. Mano, a falta de som desse jogo. A falta de música. Tá foda, mano. Tá muito embaçado, cara. Tô ficando muito em choque dessa porra, velho. Opa, tinha um vidro quebrado ali em cima, hein. Dá pra invadir. Dá pra hackear. Boa. Que merda é essa, velho? Que porra é essa? Mano, quem que era aquela... Parabéns, você caiu. Mano, tinha uns cadáver ali. Parecia da Amy, da Cream, da Sally, tá ligado? Ah, mano. Ai, velho. Ele chegou na terra da carne humana, velho. Chegou na terra do Pennywise, velho. Toda estourada, cheia de dente, olho. Pô, esse monstro tem que ir no dentista, velho. A gengiva tá toda machucada, velho. Olha. Ainda mais com o idiota socando a gengiva do cara. Deixa a boca dele respirar, desgraça. Mas que... Cara, aí tem um coração gigante. Que nojo. Ai, que barulho nojento. Tá, ele conseguiu matar o bicho, então. Destruiu o coração. Ali em cima. Ali em cima. Eita porra. Ai, cara, não. Esse... Esse... Fazia tempo que eu não me cagava assim com uma gameplay, velho. Vai se fuder, mano. Puta que pariu. Nossa, velho. Decapitei. Foi de base, mano. Não teve nem cerimônia, velho. Ele não tinha uma chance de qualquer maneira. Você fez isso ser muito mais fácil. Que tal mais um rounder? Mike Games apresenta? Que isso? Começou o jogo? Quem é meu consagrado? Quem é você? Porra. Cara, ele chegou na Green Hell. Green... 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 É Green Hell mesmo. É Green Hell mesmo. Cara, é toda cagada nos gráficos, mano. Eu não gosto dessa versão da Green Hell, mano. Essa versão levemente distorcida. Quem mancha da Green Hell vai conhecer as distorcidas, tá ligado? Puta que pariu, mano. Pelo menos tem música agora, né? Não fica tão em choque. As meninas aqui do baile Preparar para sentar, rebolar Desse jeito O cara virou um Kaiso Sonic agora do nada, mano. Ixi! É, não tinha muito o que ele fazer, não. Não esqueça a música. Pô, a música é uma bonita, velho. Não tô com medo. Mentira, eu tô em choque pra caralho. Filha da puta Cara, é uma música gostosa, irmão. Não vai morrer afogada aí, né, desgraça. Eu acho que esse jogo utiliza a Sonic World, tá ligado? Aquela engine lá Que todos os jogos que usa esse engine, elas travam no meu PC, tá ligado? Ih, ele vai sair voando. Tô com um puta lo-fi bom Ai, que música gostosa. Pelo menos dá pra relaxar um pouco. Acho que eu falei cedo demais, né? Eita! Poxa, que isso, mano? Que porra de caminho específico é esse? Ah, pegou mais um anel. Boa, morreu. A carinha do Sonic... Ih, se fodeu. Pera a carinha do... Foi de base. Porra, Sunfire. Se fodeu, hein? Então, vamos ver o que vai acontecer agora. Será que esse anel ele tem que pegar? Tipo, é meio que obrigatório. Ah, ok. Assim, pelo menos é mais fácil. Você consegue. Usa o Super P-Rot, porra. Ok, agora ele passou reto. Agora vai dar merda, né? Para de correr. Nossa, o meu olho tá bugando ali. Olha que treco fodido, mano. Tá, achei que ia dar merda. Ah, ok. Pelo menos você tem anel agora. Tem anel pra perder. Mano, não tá me dando uma vibe esse céu aí do Sonic 4 de... De Super Nintendo, aquela com hack escrota? Ok, isso não tinha antes. Eu vou te pegar da próxima vez. Se fodeu, mano. E o jogo fechou. Alguns extras agora. Vai mostrar uns extras pra gente. Bacana. Provavelmente alguns easter eggs, algumas paradinhas aí. Vamos ver. Ah! Vamos ser uma anim... Cara, a animação do Sonic volta pro Sonic 3. Adorei. Maravilhoso, velho. Ai, dá pra ver quem é, ó. Cara, é um coelho, mano. Sei lá, mano. Esses... O cara... O negócio é que o Eggman não apareceu, né? Ah, dá pra subir mais. Caralho, quem que é esses malucos, velho? Caralho, que nojo. Que por... O que que era isso? O que que era isso? O que que era isso, velho? Ah, agora ele vai mostrar o que acontece se a gente morrer aí? Ah, acho que ele só morre, né? Talvez o game over. A gente não vê o game over. Ou não. Ih, o Sonic foi parar num pedestal, mano? Vai virar estátua também, porra? Foi parar na Marble Zone. Que merda é essa, velho? Com certeza. Adoro esse tipo de easter egg, velho. Nossa, mano. Esse jogo me deu um negócio ruim. Nossa, velho. Todo mundo que ele tá matando tá fazendo uma estátua. É isso mesmo? Não, não. Não sei. Parece a Trophy Room do Sonic Generations. Ah, se pá é isso, hein? Eu acho que tu... Nossa, mano. Com certeza, todos os troféus que você acha durante o game, aqueles troféuzinhos... Isso foi desconfortável. É inútil. Você não pode sair. Cara, até o Sonic ficou puto, mano. Eu ia falar que esses troféus você vai adquirindo ao longo do jogo, talvez. Não sei. Ou talvez ele só tenha ficado preso aí. Alguns minutos depois. Cara, ele ficou minutos aí. E aí? Morre no limite de tempo. E é isso. Acabou. Meus consagrados. Meus consagrados. Que jogo foi esse, irmão? Olha. Realmente. Ele me deixou muito em choque, tá ligado? Cara, ele deu uns arrepios ruins, mano. A falta de música, a escuridão, a atmosfera, a violência gráfica absurda. A falta de cerimônia pras mortes. Assim, ó. Foi umas mortes cruas, tá ligado? Grotesca. Parecia meio premonição, essa porra. Cara, amei esse jogo. Amei. Retiro tudo que eu disse. Sonic.mp3 tá completamente perdoado, senhoras e senhores. Eu confesso pra vocês que agora eu quero ver mais do jogo. Porque foi fantástico. Foi fantástico. Foi bizarro. Foi estranho. Eu amei cada segundo disso. Perfeito. Sensacional, velho. Eu não tenho mais muito o que falar, tá? Os gráficos estão espetaculares. É uma pena que eu não pude jogar este jogo. Mas muito obrigado mais uma vez ao Sunfire aí por ter trazido essa gameplay pra gente, tá bom? E lembrando mais uma vez aí a promoção da nossa loja, tá? Você compra o moletom, bota a camiseta no carrinho de compra lá, coloca o cupom que tá aqui embaixo, uma camiseta. A camiseta e o frete saem de graça. Só que isso só vai até quinta-feira, às 11h59, tá bom? Então, é isso aí, senhoras e senhores. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal. E a gente se vê na próxima, tá bom? Falou, valeu, até mais. É nóis e tchau.